Mas o Ítalo, a dupla Ítalo e Renan surgiu no curso. Na faculdade, eu conheci o Ítalo na faculdade. Como que a música entrou na sua vida? Pronto, meu pai, vizinha da casa da gente, tinha uma mulher que ela vez por outra ia para o Paraguai, trazia umas muamba do Paraguai. E aí meu pai tinha que me dar um presente, e ele via que eu sempre, meu pai era músico também, não profissional, mas meu pai era compositor, meu pai ganhou prêmios, ganhou troféus. É aí que eu quero chegar, tem alguma coisa... Meu pai ganhou festivais como compositor contemporâneo do Fagner, do Belchior. Isso é? É, meu pai ganhou festivais com composições dele, assim. Bacana. Bem bacana. Então, mas ele não conseguiu seguir a carreira, porque ele teve quatro filhos e tinha que trabalhar, né? Muito novo. E ele não conseguiu seguir a carreira de músico, né? Compunha mais pro hobby, né? E aí, meio que ele viu que eu gostava de música e resolveu me incentivar. Aí comprou um tecladinho, um Yamaha bem pequenininho, assim, bem pebinha mesmo. Mas na época era muito caro, porque as coisas do Paraguai que vinham, era tudo em dólar, então era caro. Então ele juntou uma grana e me deu esse presente. Desse presente, eu comecei a tocar com esse tecladinho as festas, comecei a estudar, né, música. E com esse tecladinho eu comecei a tocar minhas primeiras festas. E aí, com 12 anos, eu ganhei meu primeiro cachê. Porque eu sempre pedia pra ele um carrinho de controle remoto, e ele não tinha condições de me dar. Naquela época, os brinquedos infantis eram muito mais caros do que hoje. A tecnologia era muito mais cara. Você fazia carrinho de lata, era de graça, mas carro de controle remoto era uma grana. E aí eu disse, eu vou comprar meu carro. Aí, o primeiro cachê que eu ganhei, eu peguei e comprei um carrinho de controle remoto. E ali, cara, eu comecei a tomar gosto pela música. Dali do tecladinho, depois eu juntei grana, comprei outro. Meu pai me ajudou, na verdade, a contar... Tocando e cantando. Tocando e cantando, em festas infantis. E aí, das festas infantis, eu comecei a tocar em festas dos amigos e amigas dos meus pais, que eram mais velhos. Pra tocar nessas festas dos mais velhos, o repertório não era mais o infantil. Eu tinha que conhecer músicas que agradassem o gosto musical deles. E aí eu comecei a escutar uns boleros, comecei a escutar Altemar Dutra, comecei a escutar Trio Iraktan, comecei a escutar uma galera das antigas, pra poder tocar pra eles. Aí tocava Vando, tocava Fagner, tocava, sei lá, Agnaldo Timóteo. E tu pegava isso já de ouvido? De ouvido, cara. De ouvido. De ouvido. Eu comecei a fazer aula de música com a professora, mas depois eu abandonei, porque era uma coisa muito técnica, só partitura, e eu não sentia graça naquela ali. Aí eu comecei a assistir vídeos, de vídeo-aulas naquelas fitas de videocassete, que eu comprava, e às vezes copiava de um amigo, e pegava revistinhas de banca de música, comecei a aprender música do Djavan, comecei a aprender música do Ivan Lins. Daqui a pouco eu tava formando um repertório sem saber. Então assim, o meu gosto musical foi muito influenciado por tudo que eu ouvia tocando. Aqueles acordes que eu achava legal, que eu gostava. E aí depois eu fui desbravando o mundo, aí comecei a ouvir tudo que é coisa diferente. E aí, cara, virou essa loucura. Então antes, desde antes da faculdade, você já tinha música como profissão? Como profissão. Quando eu saí de tocar nesses aniversários, não é que eu saí de tocar nos aniversários dos amigos dos meus pais, eu sempre toquei. Mas depois eu comecei a tocar em pizzarias. Meu primeiro trabalho na noite foi na Shopping Pizza, em frente ao Guatemi, que tinha show de humor toda quarta e sexta-feira. Então eu tocava uma quarta numa e uma sexta noutra. E aí no intervalo tinha um show de humor, e depois eu tocava teclado com um cara chamado Roger Mello, que é violonista aqui de Fortaleza, e eu acompanhava ele. Então, meu repertório ali foi começando a se formar. Depois eu fundei várias... Fundei assim, participei da primeira formação de várias bandas de baile de Fortaleza. Caribbean Kings, banda do Paulo José Benevides, a primeira formação foi eu, o maestro Carlitos Ferreira, que fizemos. Banda do Gustavo Serpa, o maestro Poti, que é um cara que hoje toca em vários casamentos. A banda dele também eu fiz parte. Então, eu fiz parte da... Caribbean Kings foi a primeira. Fiz parte de várias bandas aqui em Fortaleza. Depois comecei a tocar com alguns artistas cearense, depois fui pra banda do Fagner. E aí toquei esses três anos com o Fagner, fiz alguns shows dividindo o palco com a Elba Ramalho, com o Dominguinhos também, e aí montei a dupla Itali Reno. E depois da dupla, quando a dupla acabou, eis-me aqui como carreira solo. Então tu já era um músico conceituado, né? Pra acompanhar essa galera aí. Cara, eu sempre gostei de fazer arranjo, de produzir. Então, em todas essas bandas eu meio que escrevia arranjo, cuidava da parte musical, era uma espécie de diretor musical. Mas o Ítalo, a dupla Ítalo e Reno surgiu no curso. Eu conheci o Ítalo na faculdade. Lá a gente montou um projeto que era um projeto de música instrumental, não era música cantada, chamado Briga de Foice. Eram dois pianos, um de frente pro outro. Então a gente tocava só música instrumental. E daí a gente viu que com o Ensanfonas daria pra formar uma dupla de forró também. Começamos tocando o forró Pé de Serra. Lá no começo. E depois fomos nos reinventando. Porque eu sempre falava assim, cara, nós somos dois caras jovens. Na época que eu comecei a dupla, eu tinha 24 anos, eu acho. Pô, nós somos dois caras jovens tocando música de 40 anos atrás. Por quê? E nada contra o forró Pé de Serra. Eu acho que a gente precisa ter a gente precisa ter o coração a raiz, né? O coração lá na raiz, mas tem que ter os olhos no futuro, cara. Hoje o cara que vai assistir o meu show tem um 42 mil e eu toco só pra moleque de 15, 18. Entendeu? Eu toco nas maiores formaturas, maiores casamentos do Brasil só pra galera jovem, pô. O Bel tá com 70, tocando, arrastando trio elétrico pra multidões aí de 15, 25 anos, a 40 anos. Então, eu acho que a limitação do repertório começa no artista. E eu decidi, em um determinado momento, parar de cantar só música Pé de Serra. Por que eu tenho que cantar Pé de Serra se eu não sou Pé de Serra? Eu sou um cara jovem, né? Nada contra o Pé de Serra. Pelo contrário, eu tenho uma gratidão enorme por toda essa bagagem que eu criei. Mas eu não sou obrigado a cantar pra um público que não paga mais o ingresso, por exemplo. A galera que curte só o Pé de Serra uma hora dessa ela não tá indo pra um show, não tá pagando ingresso, não tá indo pra uma festa, porque a galera já tá com 40 e poucos. O cara de 40 e poucos como eu, ele só quer ficar em casa sossegado quando ele não tá trabalhando. Entendeu? Então, assim, eu tenho que tocar pra galerinha. Meu lance é tocar pra garotada. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, arroba Arlindo Orlando. e me segue lá no Instagram.